A estrutura industrial brasileira era maior em 1980 do que a China e a Coreia do Sul somadas. Hoje a China sozinha tem uma estrutura industrial que é maior do que a dos Estados Unidos e da União Europeia somadas. E a China é 25 vezes maior em estrutura industrial que o Brasil. Então, poderíamos dizer que de 1980 para cá nós perdemos o bastão, a locomotiva da industrialização, aquilo que impulsionou a agregação de valor. Nós retrocedemos. Ontem nós vimos algumas apresentações, inclusive daquelas que fez uma comparação entre Brasil e Itália. A INPI per capita em dólar é mais ou menos quatro vezes a Itália frente ao Brasil. Se a gente usar uma medida mais sofisticada, que é a paridade de compra da moeda, porque elas têm poder de compras diferente, é mais ou menos três vezes. Mas aonde nós estivemos mais perto da Itália ou de qualquer outro país desenvolvido, no início dos anos 1980. E o que é que tinha de diferente na estrutura da economia brasileira? Nós tínhamos uma estrutura industrial muito mais forte dentro do PIB brasileiro. Então, isso é algo importante. Mas esse movimento aconteceu basicamente em todo o Ocidente. O que se chamou do offshoring, e que hoje é contraposto pelos Estados Unidos com o near shore, near shore, friendly shore, e que o Brasil tem uma enorme vantagem potencial, eu vou me concentrar nisso, que é a crise das energias fósseis e as possibilidades do power shore. Essa é a nossa grande oportunidade. O ministro Furlan falou aqui da matriz limpa brasileira, do nosso capital ecológico e sustentável. A economia verde é um enorme potencial para o Brasil. Seguramente, não vai ser deitado em berço esplêndido que a gente vai seguir esse caminho. A gente tem um dever de casa, e esse dever de casa passa por aspectos regulatórios, desenvolvimento tecnológico, inovação, investimentos, ou seja, estrutura de financiamento, sobretudo coordenado pelo BNDES, que eu tenho a honra de presidir o Conselho, e, sobretudo, formação de pessoas. Hoje, a União Europeia e os Estados Unidos estão gastando trilhões. Aproximadamente, a soma desses dois gigantes, somam em torno de 10 trilhões de dólares e euros para os seus desenvolvimentos industriais, a sua reindustrialização. E por que isso é importante? Porque a indústria paga melhores salários. Porque a indústria vai assegurar cadeias mais longas, mais complexas, mais sofisticadas, que vão assegurar uma melhor agenda de inserção econômica. É uma propaganda de televisão achar que o destino do Brasil está de mãos dadas ao agro. O agro é fundamental na dimensão do que ele pode agregar de riqueza para o Brasil. O Brasil não pode e não deve abrir mão do agro, mas, mesmo pegando a categoria que hoje se usa para se definir o agro, e se define que ele tem em torno de 26% do PIB, e aí tem uma abstração que entra até o bar que vem de Heineken, lá em Caratinga, mas, independente dessa abstração, mesmo no cálculo usado por quem defende ele, é 7% a participação da agricultura e da pecuária no PIB brasileiro. Mesmo dentro do agro, 8% é de indústria. E da cadeia de serviços, os 11% restantes, 8% são coordenados por cadeias industriais. Então, dentro do agronegócio, 15% é indústria. O progresso técnico, para quem é economista e neochopteriano, como eu, o progresso técnico da agricultura vem sempre de fora. Se a gente pensar máquinas e implementos defensivos e fertilizantes, agricultura de precisão, condução autônoma, tudo isso é indústria. O progresso técnico é exógeno. Então, nós temos uma enorme possibilidade de, em torno de um novo jogo, é muito difícil um país se reindustrializar. Não há registro na história disso. É quase uma missão impossível. Mas, se o Papa é argentino, talvez Deus seja brasileiro. O Brasil tem um enorme potencial em torno da agenda de energia limpa. Nós temos uma matriz limpa no momento de geopolítica complexa, onde o Brasil tem relações muito positivas e com a possibilidade de atração de investimento direto estrangeiro. A Europa, a energia está muito cara, inclusive, pela conflagração da guerra da Ucrânia. E isso vai dar uma enorme oportunidade de atração de investimentos europeus para o Brasil, bem como norte-americanos, bem como chineses. Vai haver uma crescente oposição do Made in China e o Brasil pode criar grandes zonas de desenvolvimento industrial, se souber jogar o jogo, se entender o jogo. Para se ter uma ideia, só o Nordeste brasileiro, como potencial de energia limpa é fantástico. O Brasil consome hoje em torno de 220 gigawatts. O potencial de energia eólica no Nordeste, medido pela União Europeia, que mapeou o mundo inteiro, é de 900 gigawatts. Só em energia eólica. O offshore, o offshore, medido, do Maranhão ao Rio Grande do Norte, onde você tem uma plataforma continental entre 50 e 80 metros de profundidade, tem 1.2, ou seja, 1.200 gigawatts. Se nós pegarmos o potencial de solar da região, são de 25 mil gigawatts. O Nordeste brasileiro é a Arábia Saudita da energia limpa. E, é claro, um enorme signo de riqueza para o futuro do Brasil, com enorme potencial. Agora, se nós pensarmos na forma de como levar a energia limpa à distância, que é o hidrogênio, nas suas várias cores, a gente fala muito de hidrogênio verde, mas tem múltiplos hidrogênios, nós não podemos pensar o hidrogênio como uma nova commodity. O Brasil não pode continuar embalando sol e água com termos de trocas cada vez mais depreciados e achar que a gente está jogando o jogo. Não estamos jogando o jogo, estamos empobrecendo. Nós precisamos ter maior ambição enquanto país. E isso passa por enxergarmos a agenda de energia limpa para a descarbonização das nossas cadeias. O mundo precificou a emissão de carbono. Então, seguramente, todas as cadeias industriais, elas são energointensivas. Aço, polímeros, alumínio, todos os metais, cimento, cerâmica, papel e celulose, etc. Nós temos aí uma enorme oportunidade de industrialização. E, é claro, verticalizando para frente. Apesar do Brasil ter as maiores reservas minerais, nós temos pouco carvão, por isso que a gente faz pouco aço. O Brasil estava empatado com a China em 1980 em aço. Hoje o Brasil saiu de 29 milhões de 1980 para 34 e a China saiu de 36 milhões de toneladas de aço para mais de 900 mil toneladas de aço. Nós temos que pensar… milhões de toneladas de aço. Nós temos que pensar missões para o Brasil, missões com o nosso desenvolvimento. A Amazônia pode ser um grande projeto apolo para o Brasil, na área de biotecnologia e desenvolvimento de todas as novas economias. O meu tempo terminou, planejei mal, mas vou falar só dois highlights. Ônibus. O Brasil tem toda a cadeia, todo o pacote tecnológico. Será um absurdo se a gente importar um único ônibus chinês. Se um único ônibus chinês, rodar na cidade de São Paulo, ônibus elétrico, desculpe, nós temos todo o pacote de eletromobilidade, todo o pacote de eletromobilidade, e se nós importarmos um único ônibus chinês, como aconteceu em outros países aqui da América do Sul, lá da América do Sul, nós… será o fracasso da agregação de valor no Brasil? Nós temos aerogeradores nacionais, podemos avançar na atração de investimento direto estrangeiro, fazendo joy ventures com empresas chinesas e empresas nacionais para grandes plataformas de exportação. O Brasil tem terras raras, como poucos países. Podemos avançar muito na eletromobilidade, não a europeia, mas a eletromobilidade com biomassa, porque vai assegurar, inclusive, uma logística que nós já estamos implantado. Nós vamos usar os nossos postos de combustível. E mais, tem uma pegada de carbono mais eficiente. Nós temos que pensar, articular a produção de SAF. O Brasil é um dos países mais competitivos para fazer o combustível de avião, que é o SAF. E integrar isso, toda a mecânica da Embraer já está ajustada ao SAF. Então, fazer uma articulação tipo Ryzen e Embraer para assegurar escolhas claras e ganhar mercado internacional. Hoje, a Embraer fatura em torno de 6 bilhões de dólares e a Boeing ou Airbus em torno de 80 bilhões. Para tudo isso, e fecho com essa frase, nós temos que pensar a educação, não a educação presa à educação. Eu sempre falo da educação articulada à economia, como acontece em todas as sociedades desenvolvidas. O Brasil é um dos poucos lugares que o debate de educação é apenas para educadores. Isso é um grande equívoco, como também o debate de desenvolvimento do país normalmente não está centrado na discussão de capital humano. Na sociedade do conhecimento, isso é um debate chave. E nós temos, queria terminar falando da reforma do ensino médio, foi sancionada pelo presidente Temer, uma grande oportunidade de melhorar a matriz educacional brasileira. Um grande ganho de se alterar a nossa matriz educacional. No Brasil, só 9% dos jovens fazem educação técnica junto com a educação regular. A média dos países desenvolvidos da União Europeia e da OCDE é em torno de 50%. Países como a Áustria é 87%. Países como a Finlândia é 72%. Então, nós temos que avançar muito nessa direção. Nós, eu lidero uma instituição que faz isso há 80 anos e é reconhecido no mundo inteiro. Talvez seja a instituição educacional brasileira mais reconhecida no planeta. Ela não é tão bem reconhecida no debate da educação brasileira, mas ela é muito reconhecida pela sociedade brasileira. E nós precisamos colocar em primeiro lugar uma agenda de industrialização verde associada a capital humano. Muito obrigado e desculpe ter avançado no tempo. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto